O ano litúrgico é tempo de espera, de renovar nossos propósitos, de crescermos na fé, de darmos um novo impulso ao nosso processo de conversão, de sermos vigilantes na oração e orantes na vigília. Um santo e feliz ano novo, no amor de Deus para todos vocês. Então vamos colocar tudo isso sobre os pés de Maria rezando. Ave Maria. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Messeis, a Nossa Mãe da Luz, e junto ao Ministério de Música, canteiros para celebrarmos. Vem comemorarmos. Vem comemorarmos. Vem comemorarmos. Vem comemorarmos. Começou. Começou. Lá no céu um brilho mais que lá. Já chegou. Já chegou. Há tanto espero por ela. Daqui da minha janela. Daqui da minha janela. Ouço o choro de menino. De longe parece lindo. O Deus nasceu pequenino. Ouço o choro de menino De longe parece lindo O Deus nasceu pequenino Hoje eu sou portas abertas Os sinos tocam em festa Dentro de mim já é plantar Hoje eu sou portas abertas Os sinos tocam em festa Dentro de mim já é natal Vem comemorar nossa festa Começou lá no céu um brilho mais telar Já chegou Há tanto espero por ela Há tanto espero por ela Daqui da minha janela Daqui da minha janela Ouço o choro de menino De longe parece lindo O Deus nasceu pequenino Ouço o choro de menino De longe parece lindo O Deus nasceu pequenino Hoje eu sou portas abertas E os sinos tocam em festa Dentro de mim já é natal Hoje eu sou portas abertas E os sinos tocam em festa Dentro de mim já é natal Bom dia Primeiro domingo do advento Dia que a gente já sente A alegria do natal Da chegada do menino Deus Que a graça do nosso Senhor Possa nos acompanhar Nesse período de preparação Nesses quatro domingos Onde nós teremos a oportunidade Por meio da palavra De saber mais Da importância e centralidade Do natal nas nossas vidas Nesse primeiro domingo do advento Nós temos hoje Uma grande alegria Que é acolher sete adolescentes Para serem batizados Já estão aqui com seus padrinhos São oito, melhor ainda Oito crianças, oito adolescentes Que hoje receberão o sacramento do batismo Dentro da nossa missa Dentro dessa Eucaristia Eles fazem parte dos garotos Que nós acompanhamos Estão junto conosco há três anos A gente se conheceu Quando eles ainda eram bem crianças Dez anos de idade Nove, agora tem doze, treze Que Deus possa ser a graça na vida deles Uma salva de palmas Acolhendo cada um Nesse dia Nós vamos cantar Para invocar a Santíssima Trindade Enquanto eu Vou fazer o sinal da cruz Sinal de acolhida Na fronte de cada criança E também Cada padrinho E madrinha Deve fazer o mesmo sinal Na fronte Dos adolescentes Vamos cantar Invocando a Santíssima Trindade Em nome do Pai Em nome do Filho Em nome do Espírito Santo Estamos aqui Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Vem dizer e adorar Vem dizer e adorar Ao Seu dispor Para louvar e agradecer Vem dizer e adorar Estamos aqui, Senhor Deus trino de amor A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus, quem nos reuniu no amor de Cristo Vamos agora acender, como tradicionalmente fazemos A primeira vela, sinalizando que estamos na primeira semana do Advento Incendiei a minha alma Incendiei a minha alma Incendiei a minha alma Senhor Bendito seja Deus da esperança pela luz de Cristo Sol de nossa vida, que esperamos com toda a ternura do coração Incendiei a minha alma Incendiei a minha alma Incendiei a minha alma Senhor Diante da luz, peçamos perdão Todas as nossas faltas, dos nossos pecados Neste início de preparação para o Natal Queremos estar com o coração aberto Para que o Cristo Para que o Cristo nasça, sobretudo no coração da gente E renasça, mais uma vez Para que vivamos a esperança do cristão Senhor, Senhor Senhor, nosso Deus Perdoa Todos os Teus filhos e filhas Que nesse momento Pedem com humildade o Teu perdão Queremos entrar neste período de Advento Abertos Ao Teu amor Dando uma chance para Ti Na nossa vida Espaço Mais espaço Na nossa casa No nosso trabalho Nosso dia a dia Para o Teu amor Dá-nos, Senhor, a graça E sermos perdoados Quero confessar a Ti Que ilumina a minha alma Eu reconheço Sou pecador Diante de mim Eu sei Está sempre o meu pecado Foi contra a voz Eu peguei Eu peguei Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia Tenha compaixão de nós, Senhor Perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna Amém Vamos assentar Os adolescentes agora vão receber o óleo pré-batismal Serão ungidos enquanto a gente se prepara para escutar a palavra de Deus Para a gente conhecer as crianças, eu vou acolhê-las pelo nome Quando disser o nome, você levanta e depois se assenta para a gente conhecer Aline Batista, de Jesus Está aqui, salva de palmas para Aline André Luiz Nascimento Santos Gracilane de Araújo Ramos Jean Nascimento Penham Jonas Batista, de Jesus Silva Marcelo Batista, de Jesus Santos Nosso Marcelinho Naila de Souza, de Seara E Tuane dos Santos, Nascimento Eles vão receber o óleo pré-batismal Essa primeira unção Quando a gente canta Unge-me, Senhor, com teu Espírito Unge-me, Senhor, com teu Espírito Pois minha alma sedenta está Unge-me, Senhor, com teu Espírito Pois minha alma sedenta está Vem, ó água viva Ó água pura Fecunda meu coração Vem, ó água viva Ó água pura Transformar meu coração Vem, ó água viva Ó água pura Fecunda meu coração Vem, ó água viva Vem, ó água pura 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 Transformar meu coração Do livro do profeta Isaías Senhor, tu és nosso pai, nosso Redentor Eterno é o teu nome Como nos deixastes andar longe de teus caminhos E endurecestes nossos corações Para não termos o teu temor Por amor de seus servos Por amor de seus servos Das tribos de tua herança Volta atrás Ah, se recompensas os céus e descestes As montanhas se machariam diante de ti Desceste, pois E as montanhas se derreteram diante de ti Nunca se ouviu dizer Nem chegou aos ouvidos de ninguém Jamais olhos viram que um Deus Exceto tu Tenha feito tanto pelos que nele esperam Vens ao encontro de quem pratica a justiça com alegria De quem se lembra de ti em teus caminhos Tu te irritastes Porque nós pecamos É nos caminhos de outrora Que seremos salvos Todos nós nos tornamos imundície E todas as nossas boas obras São como um pano sujo Murchamos Todos como folhas E nossas maldades Empurraram-nos como vento Não há quem invoque teu nome Quem se levante para encontrar-se contigo Escondeste de nós tua face E nos entregastes à mercê da nossa maldade Assim mesmo, Senhor Tu és nosso Pai Nós somos barro Tu nosso oleiro E nós todos Obra de tuas mãos Palavra do Senhor Graças a Deus Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Todos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Ó pastor de Israel Prestai ouvidos Vós que sobre os querubins vos assentais Aparecei cheio de glória e esplendor Despertei-nos para que sejamos salvos Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Iluminai-nos para que sejamos salvos Voltei-nos para que sejamos salvos Voltai-vos para nós Deus do Universo Olhai dos altos céus E observai Visitai a vossa vinha e protegei-a Foi a vossa mão direita que a plantou Protegei-a e ao rebento que firmastes Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Convertei-nos para que sejamos salvos Usai a mão sobre o vosso protegido Filho do homem que escolheste para vós E nunca mais vos deixaremos Senhor Deus Dá-nos vida e louvaremos vosso nome Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Iluminai a vossa face sobre nós Convertei-nos para que sejamos salvos Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Para vós graça e paz Da parte de Deus Nosso Pai E do Senhor Jesus Cristo Dou graças a Deus Sempre a vosso respeito Por causa da graça que Deus vos concedeu Em Cristo Jesus Nele fostes enriquecidos em tudo Em toda palavra e em todo conhecimento À medida que o testemunho sobre Cristo Se confirmou entre vós Assim Não tendes falta de nenhum dom Vós que aguardás A revelação do Senhor Nosso Jesus Cristo É Ele também Que vos dará perseverança Em vosso procedimento Irrepreensível Até o fim Até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo Deus é fiel Por Ele fostes chamados a comunhão Com Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso Palavra do Senhor Graças a Deus Todos de pé Novo tempo de esperança Novo tempo de amor Nova espera de ternura Pelo Cristo meu Senhor Nosso الله Novo tempo de esperança Novo tempo de esperança Novo tempo de esperança Novo tempo de amor Nova espera de ternura Pelo Cristo meu Senhor Nasce em mim meu Deus Nasce em mim meu Salvador Eu sempre te direi sim Com Maria, Mãe até o fim Novo tempo de esperança Novo tempo de esperança Novo tempo de amor Nova espera de ternura Pelo Cristo meu Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós Senhor Naquele tempo Disse Jesus aos seus discípulos Cuidado Ficai atentos Porque não sabeis quando chegará o momento É como um homem que ao partir para o estrangeiro Deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados Distribuindo a cada um sua tarefa E mandou o porteiro ficar vigiando Vigiai Portanto, porque não sabeis Quando o dono da casa vem A tarde, a meia-noite, de madrugada Ou amanhecer Para que não suceda que vindo de repente Ele vos encontre dormindo O que vos digo, digo a todos Vigiai Palavra da salvação Glória a vós Senhor Novo tempo de esperança Novo tempo de amor Nova espera de ternura Pelo Cristo meu Senhor Esse tempo de advento é para nós Um tempo que a igreja nos reserva Para uma preparação Sobretudo para vivermos a esperança A esperança que vem de Deus Essa esperança que nos move Fazer uma rápida reflexão Pode parecer meio filosófica Mas ela é existencial E tem a ver com a nossa vida hoje O que move um ser humano Em todos os lugares O que o faz acreditar na vida É o sonho São metas A serem conquistadas E isso vale para todos os povos Em todos os tempos Nós precisamos De um sentido para a vida E esse sentido se dá através Desse sonho, dessa busca, dessa meta Em várias épocas Em várias épocas da humanidade A humanidade encontrou Formas de viver Essas metas Os grandes relatos Os grandes sonhos de libertação Povos que queriam se libertar Da dominação de outros povos E na idade moderna Nasceram também as ideologias Nasceram as ideologias Como o comunismo Quantas pessoas Milhões de pessoas Que foram levadas A acreditar no comunismo Como uma forma de solução Dos problemas Da humanidade O capitalismo também Encheu os olhos De muitos E outras teorias mais Da psicanálise também Várias teorias Hoje Essas ideologias Perderam força As pessoas ficaram Como que desamparadas O próprio ateísmo Moveu muitas pessoas Moveu muitos corações No tempo que nós estamos vivendo Chamado de pós-moderno Nós vivemos uma ausência De grandes sonhos De grandes relatos De ideologias Se isso é bom ou ruim Não sabemos O certo é que É o tempo de Deus Mais do que nunca De colocarmos o nosso sonho No coração de Deus Porque esses sonhos Que se criaram Para mover a humanidade Eles perderam força completamente Essa é a verdade E o que está acontecendo? O consumismo O imediatismo Está Ocupando o lugar Dos sonhos Eu percebo O que está movendo As pessoas É o comprar É o ter Aquilo que ainda não tem Trabalhar Para possuir Aquilo que ainda Não conquistou E as pessoas Vão vivendo Dentro desse ciclo Vicioso Isso vai dando Sentido A vida Vai dando sentido A existência De alguma forma Mas é algo Que não traz Satisfação Plena Você vai Se perdendo Numa busca Desenfreada Por possuir Por ter Que Nós Nos mergulhamos Numa angústia E numa falta De sentido Muito grande Sabendo disso O próprio governo Na sua linha De De expansão Do seu poder Mais do que Ajudar pessoas Transferem renda Então nós temos Uma transferência De renda Para as pessoas Poderem comprar Se dá dinheiro Para as pessoas Comprar E não existe Uma 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 Forma de acolher Essas pessoas Em caminhar E dar Essas pessoas Autonomia E aí existe Uma falsa ideia De que tudo está bem Se eu tenho dinheiro Na mão Para comprar alguma coisa Tudo está bem Eu estou dentro Do ciclo De consumismo Igual os outros Estão Só que Falta Educação Falta saúde Falta A esperança Em dias melhores E se fica Naquele ciclo Vicioso Nós estamos Dentro de uma Grande Mentalidade E não conseguimos Sair Romper Tudo isso Nós entramos Dessa forma Esses dias Na televisão Vocês viram O bombardeio Com esse tal De Black Como é o negócio Aí Friday Friday Black Friday Esse negócio Tomou conta Da televisão Uma coisa Assustadora Assistindo a novela O imperador Às vezes Eu assisto Aí Não tinha Outra coisa Era só Black Friday Black Friday Toda hora E aí Eu Pensei Meu Deus Tenho que comprar Alguma coisa Que está muito barato O que é que eu vou Comprar Fiquei pensando Comigo Ah vou comprar Isso Vou comprar Aquilo Vou procurar Na internet Vou ver E aí Aquela mentalidade Eu falei Meu Deus Estou sendo idiota Mesmo comprar O que Pra que Mas por um instante Aquela onda Me levou A querer Comprar Alguma coisa Só pra entrar Na onda Do Black Friday Desse negócio aí Eu nem sei O que é Eu sei Que essa onda De descontos Padre Alonso Dizia Esse daí Só está dando Desconto de 10% Aí não tem nada a ver Sai até o gerente E dá Quando você vai Comprar alguma coisa Tem uns que quer enganar É só 10% Ah de 699 Por 599 Grande desconto Mas Enfim E a gente Vivendo esse negócio É essa coisa Aí que eu caí em mim E vi Que eu estava Sendo conduzido E as pessoas O que é que está acontecendo As famílias Se endividando demais Fica endividada Gente O problema financeiro Dentro de uma casa É desagregador Acaba com a família Quando se entra Nas dívidas Vêm brigas Vêm angústias Vêm problemas Sérios E as vezes E as vezes a gente Não percebeu Que gastamos Com aquilo Que encheu Os nossos olhos Que talvez Não supria A nossa necessidade E nós fomos além Tem gente Que está gastando Mais do que Do que ganha Nós temos aqui Na igreja Centro comunitário E creche 28 funcionários Eu tenho uma funcionária Trabalho simples É salariada Mas todo mês Ela guarda 50 reais Na poupança Essa pessoa É mais rica Do que quem ganha 20 mil E está devendo na praça É mais rica Porque ela tem dinheiro Riqueza é ter dinheiro Guardado Não é você ganhar 20 mil E ficar devendo na praça Não Entendeu? Então Por que nós estamos Dentro desta mentalidade? O que é que então A religião tem a nos dizer? Vamos colocar O coração em Deus Vamos alimentar O sonho Da esperança Na salvação No que Deus pode nos dar Na satisfação De louvar a Deus Entregar o nosso Ser para Deus Rezar, orar Escutar a palavra Nos contentar Com o que Deus nos dá Nos contentar Com o que Deus pode nos dar Durante a nossa vida Esse sonho E essa esperança Tem que estar Alicerçada No amor de Deus Por mais que faltem As coisas Você tem a meta Que é Jesus Cristo O farol A luz Isso é o verdadeiro sentido Isso não é ideologia São dois mil anos Que essa mensagem É atual Ideologias caíram por terra Grandes relatos Caíram por terra A mensagem de Jesus Permanece Essa dá esperança Essa alimenta O nosso ser Não tem consumismo Que possa substituir O sentir-se amado Amada por Deus Sabendo que nós temos Um Deus grandioso Que nos espera De braços abertos E nós estamos aqui Nesse mundo Para cumprir uma missão Que é fazer o bem Aos outros Se a gente faz isso Fazer bem aos outros E colocar a nossa esperança Em Deus Dizer Senhor Minha esperança Está em Ti Não tenho ainda O smartphone Mais moderno Mas eu tenho a Ti Que é o meu Senhor Isso alimenta a alma Isso é libertador Isso traz a grandeza Do ser humano Que é a esperança Verdadeira O sonho Continua movendo O ser humano Mas que sonho Está te movendo Quais são as metas Que te movem A minha meta Antes de tudo É Jesus Cristo Esse é meu sonho Habitar o coração De Deus Habitar a certeza De que um Deus Acolhedor Me espera Que vai me abraçar Me perdoar Me amar Essa esperança Sim Restaura Qualquer existência E qualquer vida O nosso social A nossa ajuda Tem que ser permeada Pelo amor Pela essa esperança Não é simplesmente Ajudar as pessoas Sem ter Um toque De Deus Na nossa solidariedade Porque solidariedade Qualquer pessoa pode fazer Os ateus Fazem solidariedade Melhor do que a gente Qual é a diferença? O toque De Deus O toque De amor Quando a gente Iniciou Esse projeto Maravilhoso Três anos Atrás Esses nossos meninos Lindos Maravilhosos A gente não sabia Que um dia Chegaram aqui E eles receberam O sacramento do batismo Mas foi o toque De Deus O toque de amor Eu sabia Que Deus tinha que estar Presente nessa ação social Mas não imaginava Que eu um dia Pudesse realizar o batismo Dessas crianças Desses meninos A equipe entendeu isso E disse Vamos Vamos fazer E eles aceitaram E eles acolheram E eles estão aqui Para testemunhar Este amor grandioso E isso faz A gente ser feliz Isso faz com que Eu deite a noite Com o coração Em festa Mente tranquila E dizer Senhor Estou realizado Amanhã vou fazer O batizado De oito meninos Que a gente acompanhou Durante três anos Que maravilha Que sensação De alegria Que libertação Interior Isso vale a pena E vale a pena O meu sacerdócio Vale a pena Estar aqui E vale a pena Vocês estarem aqui também É o toque de Deus Em cada coisa Que a gente faz Por isso Tudo isso Traz para a nossa existência Um sentido último Aquele que realiza Qualquer ser humano Hoje eu sou realizado Por estar aqui Por estar com vocês Porque meu sonho É Jesus Cristo E minha meta É habitar O coração de Deus Sentido na vida Minha alma encontrou Tua mão poderosa Veio e me levantou Agora eu posso declarar Hoje livre sou Tenho sede E dado a graça Cada dia a mais Sou mais forte E vou mais longe Quando aqui Estás Com palavras de amor Te adoro Senhor Luz de livre sou Agora os meninos Vão acender A vela Podem acender a vela Momento do Do credo Podemos todos ficar em pé Vem acender as velas aqui Pode vir Aline André Um por um Acenda a vela De vocês aqui Amém Nesse momento a gente vai renovar as promessas batismais Nós todos que fomos batizados Quando participamos de uma celebração de batismo A gente renova também a nossa consagração Por isso a cada invocação nós vamos dizer renuncio Caros pais e padrinhos Querida comunidade O amor de Deus vai infundir nesses batizandos uma vida nova Nascida da água pelo poder do Espírito Santo Se vocês estão dispostos a educá-los na fé Renovem agora suas promessas batismais Para viver a liberdade de filhos de Deus renunciais ao pecado Renuncio Para viver como irmãos renunciais tudo o que causa desunião Renuncio Para seguir Jesus Cristo renunciais ao egoísmo, autor e princípio do pecado Renuncio Vamos juntos rezar agora a oração que confirma a nossa fé No Deus Pai que nos criou No Deus Pai que nos criou no Filho que nos salva e no Espírito Santo que nos conduz A nossa Santa Igreja Crie-me Deus Pai Está sentado em Deus Pai Todo-Poderoso Dono de onde há de vir a jogar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na reemição dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Ainda vamos fazer aos pais e padrinhos uma pergunta que a igreja coloca Porque todo o sacramento tem que ser realizado na liberdade É o querer dos pais, o querer dos padrinhos e o consentimento dos batizandos Que já são grandes e também já aceitam este batismo Todo o sacramento deve ser concedido em plena liberdade, como eu disse Para que essa possa produzir seus efeitos Por isso, eu lhes pergunto, pais e padrinhos Vocês querem que essas crianças sejam batizadas na mesma fé da igreja que acabamos de professar? Então, vamos pedir a benção sobre a água Nós os pedimos, ó Pai Com a mão direita toda sobre a água Os presentes, os pais, os padrinhos, a comunidade Nós os pedimos, ó Pai Que por vosso Filho desça sobre esta água A força do Espírito Santo E todos os que pelo batismo forem sepultados na morte com o Cristo Ressuscitem com ele para a vida eterna Por Cristo nosso Senhor Amém Agora podemos assentar Enquanto as crianças, os adolescentes serão batizados Podem apagar a vela Alguém segura as velas para eles Segura as velas Quando a gente chamar a criança Vêm os padrinhos do lado Para acompanhar os seus afilhados Podemos Aline 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 Eu te batizo em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém André André Eu te batizo em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Batiza-me Senhor Com teu Espírito Pois minha alma Sabe em testar Batiza-me Senhor Com teu Espírito Pois minha alma Pois minha alma Sabe em testar Graça Ilane Eu te batizo em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Transformar meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transformar meu coração Batiza-me Senhor Batiza-me Senhor Com teu Espírito Pois minha alma Sabe em testar Batiza-me Senhor Com teu Espírito Jean Eu te batizo em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Vem Ó água viva Ó água pura Ó água pura Jonas Transformar meu coração Ó água pura Batiza-me Senhor Com teu Espírito Jonas Eu te batizo em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ó água Batiza-me Senhor Com teu Espírito Pois minha alma Sedenta-me Senhor Vem Ó água viva Ó água pura Afeta-me Senhor Vem Ó água pura Ó água pura Marcelinho Marcelo Eu te batizo em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ó meu Espírito Pois minha alma Sedenta-me Senhor Batiza-me Senhor O Teu Espírito Naila Naila Sedenta está Vem Ó água viva Ó água pura Naila Eu te batizo em nome do Pai Do Pai Do Pai Do Pai E do Espírito Santo Vem Ó água viva Ó água pura Transforma Meu coração Vem Ó água viva Ó água pura Transforma Do Pai Do Pai Do Pai Do Pai Vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração, vem, ó água viva, ó água pura, Eu sou uma melhoração, momento lindo, maravilhoso de Deus, que vocês batizados sintam-se acolhidos nesta comunidade, como membros desta igreja, que vocês possam viver a fé de vocês aqui dentro da comunidade, os padrinhos que são membros desta paróquia, os ajude a que cresçam na fé, que cresçam no amor, e a nossa grande alegria é poder, além de oferecer o que a gente pôde oferecer durante os três anos de projeto, o que ainda vamos oferecer, porque o projeto não para, receber o sacramento do batismo. E meninos que jamais, nunca mais, a experiência de sinaleira, de coisas parecidas, possam encantar os olhos de vocês, e sim, uma experiência de Deus, do amor de Deus, com a nossa ajuda e com a nossa amizade, queremos que vocês cresçam na fé, cresçam também na inteligência, na sabedoria, enfim, tudo. É um dia de muita alegria e de realização plena. Salve de palmas para vocês, parabéns, parabéns. Agora vamos apresentar as nossas preces. Rezemos a Jesus para que nossa oração seja sincera e nossa vida seja uma vigília constante, Dizendo, vim de salvar-nos, ó Redentor. Jesus, Salvador, vim de livrar a igreja da sonolência e da indiferença, vos pedimos. Vim de salvar-nos, ó Redentor. Vim de animar os ministros e agentes de pastoral das comunidades, vos pedimos. Vim de salvar-nos, ó Redentor. Vim de trazer esperança aos cristãos desanimados e alegrias aos tristes, vos pedimos. Vim de salvar-nos, ó Redentor. Vim de libertar vosso povo de seus pecados, medos e angústias, vos pedimos. Vim de salvar-nos, ó Redentor. Vim de impulsionar a campanha para a evangelização, para que o Evangelho chegue a todas as pessoas, vos pedimos. Vim de salvar-nos, ó Redentor. Para que nossa família, por nossa família, para que, com a bênção e a graça do nosso batismo, possamos viver mais felizes e, unidos, rezamos ao Senhor. Vim de salvar-nos, ó Redentor. Por todos que nos encaminharam a este momento inesquecível, rezemos ao Senhor. Vim de salvar-nos, ó Redentor. Por nossos queridos afiliados, para que sejamos felizes e bem firmes na fé, rezemos ao Senhor. Vim de salvar-nos, ó Redentor. Por todos os voluntários deste projeto, assistentes sociais, todos que se engajaram durante os três anos no projeto, todos os funcionários do centro comunitário, para que possam ter sempre a bênção de Deus nos seus lares, rezemos. Vim de salvar-nos, ó Redentor. Rezemos juntos a oração da campanha para a evangelização. Pai Santo, quisestes que a vossa igreja fosse no mundo fonte de salvação para todas as nações, a fim de que a obra de Cristo que vem continue até o fim dos tempos. Aumentai em nós o ardor da evangelização, derramando o Espírito prometido, e fazei brotar em nossos corações a resposta da fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Sobre a Jerusalém, virgem operente e sem igual, Pai, apresenta ao Pai, teu menino luz que chegou no Natal. E junto a sua cruz, quando Deus morrer, fica de pé. Sim, Ele te salvou, mas oferecestes por nós com toda fé. Morte e ressurreição, vida que brotou, 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 Oferta do próprio coração Sobe a Jerusalém Sobe a Jerusalém Virgem oferente Sem igual Pai, apressenta ao Pai Teu menino luz Que chegou o Natal E junto a sua cruz Quando Deus morrer Fica de pé Sim, Ele te salvou Mas oferecestes por nós Com toda fé Nós vamos renovar Nós vamos renovar Esse sacrifício de Jesus Morte e ressurreição Vida que brotou Morte e sofrer Na cruz Mãe, vem nos ensinar A fase da vida Oração O Tua agradável a Deus É fazer oferta Do próprio coração Ora, irmãos e irmãs Para que o nosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por Tuas mãos Este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem De toda a Santa Igreja Recebei, ó Deus, estas oferendas Que escolhemos entre os dons Que nos destes E o alimento Que hoje concedeis A nossa devoção Torne-se prêmio Da redenção eterna Por Cristo Nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor Nosso Deus É nosso dever É a nossa salvação Na verdade É justo e necessário É nosso dever E salvação Dar-vos graças Sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Revestido na nossa fragilidade Ele veio a primeira vez Para realizar Seu eterno plano de amor E abrir-nos o caminho Da salvação Revestido de sua glória Ele virá uma segunda vez Para conceder-nos Em plenitude Os bens prometidos Que hoje vigilantes esperamos Por essa razão Agora e sempre Nós nos unimos Aos anjos E a todos os santos Cantando a uma só voz O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é santo O Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Pai E seu meio de amor Se estenda sobre a terra O Senhor é santo O Senhor é santo Bendito que vem Em nome do Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Osana 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 Na verdade, vós sois santo a Deus do universo E tudo o que criastes proclamo o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Das vida e santidade a todas as coisas E não cessai de reunir o vosso povo Para que vos oferecem toda parte Do nascer ao pôr do sol Um sacrifício perfeito Cai, reuni o vosso povo Por isso nós o suplicamos Santificai pelo Espírito Santo As oferendas que vos apresentamos Para serem consagradas Afim de que se tornem O corpo e o sangue de Jesus Cristo Vosso Filho e Senhor nosso Que nos mandou celebrar este mistério Cai, reuni o Senhor Na noite em que ia ser entregue Ele tomou o pão Deu graças e o partiu E deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E comei Isso é meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo Ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos Deu graças novamente E o deu a seus discípulos Dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós E por todos Para a remissão dos pecados Fazer isto em memória de mim Eis o mistério da fé Todas as vezes que comemos deste pão E bebemos deste cálice Anunciamos, Senhor, a vossa morte Enquanto esperamos a vossa vinda Celebrando agora, ó Pai A memória do vosso Filho Da sua paixão que nos salva Da sua gloriosa ressurreição E da sua ascensão ao céu E enquanto esperamos a sua nova vinda Nós nos oferecemos em ação de graças Este sacrifício de vida e santidade Veio, ó Senhor, a nossa fé Olhe com bondade E a sua força E a sua força E a sua força E a sua força ...enquanto eu caminha neste mundo... ...enquanto eu caminha neste mundo... ...atendei as preces da vossa família... ...ó Pai, que está aqui na vossa presença... ...reuni em vós, Pai de misericórdia... ...todos os vossos filhos e filhas... ...dispersos pelo mundo inteiro... ...acolhei com bondade no vosso reino... ...os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida... ...como em especial nossos irmãos falecidos... ...que foram lembrados no início da celebração... ...estão na nossa lista... ...Edith Fonseca de Souza Carmo, trigésimo dia... ...Antônio Milton Farias... ...Alagia, trigésimo dia... ...todos os que lembramos com saudade e carinho... ...e todos os que morreram na vossa amizade... ...unidos a eles esperamos também nós... ...saciar-nos eternamente da vossa glória... ...por Cristo Senhor nosso... ...todos saciai com vossa... ...por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça... ...por Cristo, com Cristo, em Cristo... ...a voz Deus Pai Todo-Poderoso... ...na unidade do Espírito Santo... ...da honra e toda glória... ...agora e para sempre... ...amém... ...vamos rezar com toda a nossa confiança... ...colocando o nosso sonho... ...a nossa meta... ...no coração de Deus... ...e buscando a comunhão com o Pai... ...nosso Senhor... ...rezando... ...rezando em um só coro... ...vamos formar a Assembleia... ...do povo eleito... ...Pai nosso... ...que estás nos céus... ...santificado seja o vosso nome... ...venha a nós o vosso reino... ...seja feita a vossa vontade... ...assim na terra como nos céus... ...o pão nosso de cada dia nos dai hoje... ...perdoai-nos as nossas ofensas... ...assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido... ...e não nos deixeis cair em tentação... ...mas livrai-nos do mal... ...livrai-nos de todos os males, ó Pai... ...e dai-nos hoje a vossa paz... ...ajudados pela vossa misericórdia... ...sejamos sempre livres do pecado... ...e protegidos de todos os perigos... ...enquanto vivendo a esperança... ...aguardamos a vinda do Cristo Salvador... ...Vosso reino... ...porquei a glória para sempre... ...Senhor Jesus Cristo... ...dissestes aos vossos apóstolos... ...eu vos deixo a paz... ...eu vos dou a minha paz... ...não olheis os nossos pecados... ...mas a fé que anima a vossa igreja... ...dá-lhe segundo o vosso desejo... ...a paz e a unidade... ...vós que sois Deus com o Pai... ...e o Espírito Santo... ...amém... ...a paz do Senhor esteja sempre convosco... ...o amor de Cristo nos uniu... ...irmãos e irmãs... ...só dai-vos uns aos outros... ...em Cristo Jesus... ...em, eu e o Pai... ...o amor de Cristo... ...ambiente... ...o amor de Cristo... ...em, eu e o Pai... ...em... ...u e o Pai... ...emano... ...em, eu e o Pai... ...em... Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Dá-nos a paz Eu sou o pão vivo que desceu do céu Se alguém come deste pão, viverá eternamente Eis o Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizemos a palavra e se o salvo Porque sangue de Cristo me guarde para a vida eterna Amém A mesa está posta O banquete está servido É Jesus Cristo o nosso alimento Alimenta a nossa vida Vamos nos assentar As crianças podem assentar A primeira comunhão eles vão fazer depois Então meninos, vocês também são convidados à mesa Vão fazer uma nova preparação para fazer a primeira comunhão Porque Jesus Cristo diz para vocês Desejei ardentemente comer essa ceia convosco Participar da mesa, sentar na mesa E todos sentados, em silêncio Vamos buscar a comunhão com Deus Permaneçam sentados Enquanto os ministros se colocam nos seus lugares Para o momento da comunhão Olho em tudo E sempre encontro a Ti Estás no céu Na terra onde for Em tudo o que me acontece Enquanto o Teu amor Já não se pode mais deixar De ver no Seu amor É impossível não crer em Ti É impossível não Te encontrar É impossível não fazer de Ti Meu ideal Meu ideal Olho em tudo E sempre encontro a Ti Estás no céu Na terra onde for Em tudo o que me acontece Se encontro o Teu amor Já não se pode mais deixar De crer no Teu amor É impossível não crer em Ti É impossível não Te encontrar É impossível não fazer de Ti Meu ideal Meu ideal É impossível não crer em Ti É impossível não Te encontrar É impossível não fazer de Ti Meu ideal Seja o centro Seja o tudo Em meu coração Senhor Senhor Seja a vida Em meu peito Cada dia aqui E eternamente E eternamente Jesus 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 Meu amado Jesus 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 Senhor Seja o sol 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 Jesus, Jesus, meu amado, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, meu amado, Jesus, meu amado, Jesus. Jesus, meu amado, Jesus, meu amado, Jesus, meu amado, Jesus. Jesus, meu amado, Jesus, meu amado, Jesus. Jesus, meu amado, Jesus. Jesus, meu amado, Jesus. Jesus, meu amado, Jesus. E aí 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 Esse é o momento de oração Converse com Deus Feche seus olhos E diga para Ele Que Ele é O seu maior sonho A sua grande meta Habitar o coração de Deus No caminho de Jesus Cristo Senhor nosso Pai Não somos nada Nós só somos porque Tu és Pai, Criador, Misericordioso, Bundoso, Amoroso Acolhe, Senhor A nossa insignificância E dá sentido à nossa vida Para além das ideologias Do consumismo que mata Que destrói Que vicia Que eu seja Libertado de tudo isso Viver, sim Com as coisas Que esse mundo oferece Sem apegos Sem prisão Sem ser possuídos pelas coisas Para que possa viver mais O perdão O amor A solidariedade A amizade O bem maior A família As pessoas amadas Obrigado, Senhor Por esse momento de oração Por esse domingo Dia do Senhor Obrigado, Senhor Por ver Essas crianças Testemunhar Os adolescentes Recebendo o sacramento do batismo Filhos e filhas Muito Amados Que eles sejam abençoados sempre Todos os dias, Senhor Porque Jesus O Mestre Nos disse Deixa vir Deixa vir A minhas crianças Porque delas Pertencem ao Reino dos Céus Pai, eu quero te amar Tocar o teu coração E me derramar Aos seus pés Mais perto eu quero estar, Senhor E te adorar Com tudo que sou E te render Glória e aleluia 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 Quando lutas Orarei A ti eu canto Glória e aleluia 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 Senhor, eu quero te dar Senhor, eu quero te dar Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços Oh, 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 Oh toda a minha alma Desejo a ti Junto com os anjos Cantarei Tu és santo Exaltado Aleluia Aleluia! 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 Oremos. Aproveite-nos, ó Deus, a participação nos vossos mistérios. Fazer que eles nos ajudem a amar desde agora o que é do céu. E caminhando entre as coisas que passam, abraçar as que não passam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar. As crianças vão receber agora a unção pós-batismal, o óleo do Santo Crisma. Vamos cantar mais uma vez. Unge-me, Senhor. Unge-me, Senhor, com teu Espírito. Pois minha alma sede e testar. Onde-me, Senhor, com teu Espírito. Pois minha alma sede e testar. Vem, ó água viva, ó água pura, meu coração. Vem, ó água pura, ó água pura, transforma meu coração. Pós-me, ó água pura, transforma meu coração. Pós-me, Senhor. Pós-me, Senhor. Pós-me, Senhor. Pós-me, Senhor. Muito bem, muito bem. Que esse momento seja para nós fonte de esperança, de acreditar que vale a pena a gente apostar no essencial, que é amor, solidariedade, acolhida, né? Que nós nunca permitamos que alguma criança possa depender das ruas. Não se acostume com isso jamais. Não se acostume com o fato de uma criança estar nas ruas. Deus não é normal. Não deve ser assim. Nenhuma criança pode estar na rua. Lugar em casa, na escola, junto com a gente. Que a gente possa se unir cada vez mais neste amor. Meu coração fere muito, muito, se eu passo nessas ruas e tenho alguma criança. Na quarta-feira, 10 horas da manhã, eu vou fazer uma reunião com vários órgãos públicos para a gente tratar isso. Quem quiser participar, é aberta, para que a gente possa, juntos, buscar soluções, formas. Eles são sinais de que é possível, sim, fazer o trabalho. Com amor e em busca da cidadania. Eu quero agradecer os pais, das crianças, que eu peço que se levantem os pais responsáveis, das crianças. Que possam levantar os pais. Que vocês sintam sempre que somos próximos amigos e queremos construir junto com vocês sempre essa nova esperança. Que bom poder ter vocês aqui. e queremos ter sempre, 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 sempre. Obrigado. Que vocês também recebam a graça deste batismo. Peço também que se levantem os padrinhos para receber também, nós conhecermos. Vocês que assumiram o que? Vocês que assumiram esse compromisso e a participação de nós. E a participação de nós. Pode ser. Pode ser. ...juntamente com... ...enfim, todos os voluntários, vou citar não para não esquecer alguém, mas vocês, Maria do Céu, que faz a alimentação dos meninos, está aqui, Maria do Céu. Então, desde o primeiro dia, quando eu pensei nesse projeto e compartilhei com o Darius, que está ali, a gente vai fazer, a gente sentou e conseguiu. Para vocês verem como são as coisas, a gente conseguiu um pequeno recurso para iniciar esse projeto e esse dinheiro veio, por incrível que pareça, esse pequeno recurso inicial, veio de uma igreja evangélica da Noruega. Parece... Mas é coisas de Deus. Eu sabia que tinha esse pequeno recurso na SESI, que é a Coordenadoria Ecumênica de Projetos Sociais. E, quando eu falei com um rapaz que queria pleitear esse recurso, ele disse, não, mas é de uma igreja evangélica. Não sei se eles vão conceder uma igreja católica, não tem problema não, a gente tenta, não tem problema nenhum. A gente tentou e conseguiu, realmente, foi o pontapé inicial, depois o dízimo assumiu. E as pessoas perguntam, como é que eu faço para ajudar esse projeto? É ser dizimista. Para mim, a melhor forma de participar de projetos e ajudar é ser dizimista. Então, é isso que mantém e nos dá a garantia de permanecer com os projetos funcionando sempre. Está bem? Obrigado a vocês. Exatamente. E agradecer todos os funcionários, evidentemente. Temos nove funcionários no centro comunitário. É um grupo, assim, relativamente pequeno para demanda, mas eles dão conta do recado. Desde a portaria, serviços gerais, secretaria, atendimento, todos imbuídos no mesmo projeto. Está bem? Deus abençoe todos vocês. Eu ainda tenho aqui, rapidinho, uns avisos. Deixa eu ir por cá. Temos ainda novena de Natal. Gente, algumas novenas de Natal dá tempo. Você fazer o Natal em família. Dois reais, mas eu acho que está acabando. Eu acho que tem apenas, sei lá, umas duzentas noveninhas dessa. Para fazer o Natal, a novena, no seu condomínio, no seu prédio, na sua família. Você tem que levar seis, sete, oito. O número que você acha que vai conseguir reunir para fazer a preparação. A agenda bíblica continua ainda à venda, trinta reais. Você leva um ótimo presente de Natal, sem Black Friday, né? Sem Black Friday, que é trinta reais mesmo. Não tem essa história, não. A próxima santa missa para empreendedores será nesta terça-feira, a última missa do ano. Empreendedores, venham agradecer a Deus o ano que vocês vivenciaram nos seus negócios. Missa para empreendedores nesta terça-feira. E quem vai celebrar é o reitor da Universidade Católica de Salvador, Padre Maurício. Grande empreendedor, Padre Maurício, vai estar aqui com a gente. Terça-feira, depois de amanhã. O retiro paroquial acontece no próximo domingo. Será todo dia, saindo 8h30, saindo aqui, sete e meia da manhã, oito horas, para estar em Itapuã. A inscrição na secretaria. Faça o seu retiro de final de ano, membros de pastoral e paroquianos. Cinquenta reais e a taxa para participar desse retiro. Será Alexio Divina. Irmã Graça vai fazer um trabalho maravilhoso com Alexio Divina. Você que ainda não conhece, vai conhecer. Vamos ter o Osana Fonte, 2014, dia 13 de dezembro, aqui, 19h30. Marque na agenda para participar. Final de ano é tempo de fazer oração e louvores a Deus. Depois de 40 anos da construção da Cresce e da Escola Municipal São Pedro Nolasco, a nossa paróquia assumiu mais um compromisso com a comunidade do Areal. A construção do Caena, o Centro Avançado de Empreendedorismo do Nordeste Amaralina. Que beneficiará centenas de jovens do bairro. Participe se comprometendo com o metro quadrado da obra. Preencha a ficha e entregue na secretaria. Gente, a ficha está ali. Preencha. Você divide na parcela que você puder, que couber no seu bolso. E aí, compra o metro quadrado. Ajuda a construir esse espaço. As fichas estão chegando. Falta a sua. Teremos Missa da Saúde na sexta-feira, dia 5. Missa da Saúde, meio dia em ponto aqui. Meio dia em ponto. Hoje não temos os bolos da luz, mas os jovens do movimento escalada, Olha só que coisa maravilhosa eles estão fazendo. Lá fora com as lasanhas, vendendo lasanhas deliciosas. Marca Botino. Indiscutível. Melhor lasanha pronta aqui da cidade. A 15 reais você leva a lasanha. Dá para duas pessoas comerem. É um almoço perfeito. Eles estão vendendo essa lasanha para eles comprarem o metro quadrado da obra. Olha que coisa maravilhosa. Que todos os grupos pastorais, pessoas tenham essas iniciativas. Eles mesmo, por eles, mesmo, eles disseram Queremos ajudar. Vamos vender as lasanhas e a gente tem como participar também da construção do Caena. Que maravilha. Aí você lá fora leva a sua lasanha. Agora eu vou entregar o certificado do batismo para o padrinho. Vem o padrinho receber e entrega o seu afilhado. O padrinho de Aline Antônio. Antônio recebe o certificado desta manhã, deste dia especial. E pode, parabéns, pode passar para o seu afilhado. Muito bem, Aline. O padrinho de André Vinícius. Entrega o certificado do seu afilhado. O padrinho de Gracilane, João Gustavo. Está aqui, João Gustavo aqui também. O padrinho de Jovens entrega a sua afilhada. O padrinho de Jean, Edinaldo. Edinaldo, padrinho de Jean. Parabéns. O padrinho de Jonas, José Humberto. Entrega o seu certificado. O padrinho de Marcelo, nosso Marcelinho, Darius. O padrinho de Naila, Ricardo. Também nosso ponto de casais. E o padrinho de Tuane, Raimundo Batista. Bem, pronto. Estão certificados aqui para eles guardarem como lembrança. Está bem? Vamos receber a bênção. Tem pessoas de outras cidades passando por... Salva de palmas. Pessoas de outras cidades passando por Salvador. De onde? Cansansão. Já estive em Cansansão. Cidade maravilhosa. O pãozinho de Cansansão é uma delícia. Vitória da Conquista. De onde? Coité. Irecê. Maravilha. De onde? Espírito Santo. Que maravilha. Lá atrás? Goiânia. Eita. Aqui de onde? É o Nápoles. São Paulo. Lá. Barão de Cocais. Minas Gerais. Urano? Tucano. Tucano. Gente, o Brasil se encontra aqui. Sejam bem-vindos sempre. Que virem à nossa igreja, à nossa comunidade. Os meninos... Olha, não teve fotógrafo para fazer as fotos, mas... Matias, eu peço que você faça uma cópia da filmagem para cada um deles guardar. Uma cópia da filmagem. Você faz uma aqui? Então, meninos, venham aqui, perto de mim, vocês. Vamos receber a bênção daqui. Ficam aqui. Nós... Venham. Isso. Para a gente registrar esse momento. Fiquem aqui. Recebem a bênção. Isso. Venham para esse lado aqui. Marcelinho, vem para cá. Isso. Pronto. Ok. Ok. Aqui para cá também. Aí. Vamos cantar que Jesus abençoe. Aí todo mundo participa da bênção. Que Jesus te abençoe. Te dê forças para caminhar. Seja tudo em sua vida. Meu amigo, Deus e irmão. Que Jesus te abençoe. E te dê forças para caminhar. Seja tudo em sua vida. Meus amigos, Deus e irmão. Obrigado. Até eu ganhei lembrancinha aqui. Fica aqui, ó. Que bom. Vou guardar. Fiquem aqui ainda, meninos, que a gente vai receber a bênção. Os aniversariantes, levantem a mão para eu ver os aniversariantes da semana de hoje. Parabéns pelo seu aniversário. Parabéns. São abençoados aqui na casa de Deus no dia que vocês fazem aniversário. Nesse dia especial. Todos vão ser abençoados. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. E que o Senhor e Nossa Senhora sempre vos acompanhem. Graças a Deus. Beijo no coração e que boas coisas aconteçam na sua vida. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Diante de mim Diante de mim E tudo o que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Em nome de Jesus E tudo o que Ele disse sobre mim Vai se cumprir Hoje tenho a marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Marca da vitória Eu verei Eu já caí Por eu, os lábios vão surgir Que aqui de mim Que aqui de mim